Música Bem-vindos ao Márcio Vodopra Especial No programa de hoje eu quero falar sobre Tex Tex Patagônia Uma história que eu queria ler há muito tempo Acho que é uma das... Vocês se acompanham o canal, Tex não é um dos meus personagens preferidos Mas Tex Patagônia Era uma que me chamava bastante atenção Sempre me chamou bastante atenção E finalmente eu comprei A edição não está lá, aquelas coisas Eu comprei num sebo Na verdade numa daquelas bancas de revista velha Então ela está bem jodiada Mas a história vale a pena Ela é a Tex Gigante número 23 Foi publicada em outubro de 2009 O roteiro é do Mauro Bozzelli Com os desenhos do Pasquale Frizenda E é interessante que a revista Ela é de junho de 2009 na Itália Então foi publicada meses depois Muito rápido a publicação da Itália para Mitos O tempo de uma tradução E isso... Eu acho que a Mitos... A Mitos e a DC e a Panini São duas editoras... A JBC também Acho que são as três principais editoras Que publicam material Original Material Que é regular Nos seus países de origem A Panini vem fazendo um trabalho legal De aproximar mais essa publicação E a Mitos... A JBC tem suas experiências com isso Inclusive com publicação quase que automática Junto com o Japão Publica aqui no Brasil Principalmente um mangá no formato digital Agora eu esqueci o nome Mas enfim O vídeo não é sobre isso E a Mitos Ela publica algumas coisas Principalmente com text Numa aproximação bem grande Enquanto outros títulos Eles têm... Como eles têm muita coisa a ser publicada ainda Eles têm uma liberdade maior Ou uma distância maior A ideia da Mitos Trazer essas publicações tão próximas É legal para os fãs Mas ela também não tem tanta necessidade Assim... Cronológica Porque as histórias Elas são De certa forma Bem dependentes Uma da outra Tex Gigante é uma delas Conhecida como Texone Na Itália Mas enfim Eu estou dando essas voltas Para falar de uma edição Bem legal Recentemente Recentemente na verdade Em duas datas diferentes A Salvat Acho que é a Salvat Que está fazendo a publicação Daqueles graphic novels Do Tex Depois de abandonar Os heróis da Marvel Em 2017 Ela começou uma coleção Do Tex Já chegou no número 40 Teve aquele problema Se vai ser cancelado Se não vai ser cancelado Várias cidades nunca receberam E é a partir Desse mês de outubro Do mês de outubro Foi no mês de setembro De 2019 Que a Salvat Começou a publicar A lançar Nas outras Nas outras cidades Que não tinham recebido Essa coleção Então Tex Patagonia É o terceiro volume De uma coleção Que deve ter 60 números No total E ela acabou de chegar Então É encontrável Nas bancas E isso é muito legal Mas eu estou com essa edição Da Mythos Que é uma edição mais antiga De 2009 Como eu disse Enfim O roteiro A história começa A edição começa Com vários Textos Fazendo Uma contextualização Da época Entrevista com os autores E outros Um Um momento Que está sendo retratado Sobre a conquista Do deserto Argentino São textos Bem interessantes De autores variados Que vão dar Essa Carga histórica E dão Ainda mais importância Para a história Que a gente vai ler A partir de então E bem O que eu posso dizer É que a relação Dos povos Invasores E invadidos Nunca vai ser Uma relação Saudável Sempre vai ser Uma relação Violenta Onde os invasores Eles vão promover Massacres E os invadidos Na tentativa De se defender Ou até Na vingança Pelos seus entes Queridos mortos Também vão promover Massacres É aquela Velha máxima De violência Gerando violência Uma atrás da outra E aqui Na América Toda Fazendo esse recorte Da América Tanto a América do Norte Central Do Sul Não foi diferente A gente teve Desde 1500 Desde o século XVI Europeus Chegando Por diferentes Objetivos Nas terras Recém-descobertas Do que a gente chamou Convencionou A chamar de América E esses europeus Eles vieram Com toda A pompa De serem superiores Destruindo Os povos Que existiam Anteriormente Aqui Então A época Das conquistas Europeias Na verdade Foi uma época De muito Massacre De muita morte E que provocou É Que provocou Preconceitos Que a gente sente Até hoje em dia A história Ela vai trabalhar Justamente com isso E as histórias do Texas De certa forma Muitas delas Acabam Tocando Nesse assunto Nessa aqui Em específico A gente começa A gente começa Com esse grupo De Terruelches Uma tribo Do sul Da Argentina Que invade Algumas fortalezas Argentinas Mata Mata Todo mundo Mata Inclusive Várias pessoas Principalmente Homens Do povoado De Três Arroios Ou Três Arrojos Como é falado No espanhol Argentino E sequestra As mulheres E as crianças Aqui tem uma foto Do que era Argentina Nesse Terceiro quartel Do século XIX Ela era Restrita Principalmente A Buenos Aires E aqui As cidades Costeiras Principalmente Bahia Blanca E o resto É uma série De Fortalezas Uma série De Quase muralhas Feitas de fortalezas Em duas Em duas principais Linhas Para tentar Proteger os colonos Os pobres colonos Dos malvados Índios E essa Essa relação Ela me incomodou Bastante Aqui o que acontece É que depois Dessa Desse ataque Ataque dos Terruelches As As fortalezas O governo E a opinião Pública De Buenos Aires E dos argentinos Dos colonos Argentinos Eles Querem uma Resposta E a resposta Violenta Seria O massacre De todos Os povos Originários Que a gente tem No resto Da Argentina Em específico A Patagônia Mas não só A Patagônia E existe Uma Uma parte Dos Do governo Argentino Os Os principais Generais Ou pelo menos Um Destacamento Dos principais Generais Que não querem Fazer esse massacre Que querem Fazer a integração Desses povos No novo País da Argentina A própria ideia De integração De povos De pacificação De povos Ela é agressiva Ela é agressiva Ela quer dizer Que essas pessoas Que acabaram De chegar Nessas novas terras Elas querem impor A sua vontade E se você E se você Não se Não abaixar a cabeça De forma Pacífica Você vai ser Você vai perder Essa cabeça Inclusive Comparam Os indígenas Como se eles fossem Bárbaros Ou A grande Os grandes colonos Europeus Trazendo O progresso O que pra mim É uma completa Idiotice É um Muito Isso é muito Pautado em preconceito Como se uma cultura Fosse superior a outra Bem O que a gente tem É uma cultura Violenta E sanguinária Europeia Querendo impor Suas Suas Vontades E Sua exploração Pra cima De todos esses Outros povos E é engraçado Que é uma coisa Que ocorre Ainda hoje Vamos explorar Vamos acabar Com Todas as As reservas Indígenas Reservas Essas Que já é Uma Uma agressividade Você está Os governos Não só Argentino Ou Norte-americano Como brasileiro E outros Locais Eles Restringiram Esses povos Que eram Essencialmente Nômades Não todos Mas muitos Eram nômades Que tem uma relação Com o território De Diferente Da nossa Uma relação Que não passa Por propriedade Cercaram Esses povos Como se Eles fossem Animais Pequenas Ou grandes Reservas Isso não Importa E atualmente Com o passar Do tempo Que é se explorar Cada vez mais Essas terras As quais Eles foram Restringidos Diminuindo Diminuindo cada vez Mais O espaço Que eles Têm De vida Querendo Justamente Destruir A cultura Dessas pessoas Destruir Essas próprias Pessoas Que talvez Por seu modo De vida Diferente São agressivos As ideias Do capital E da exploração De Fauna Flora Minério Seja lá o que for Enfim Aqui O Tex Ele recebe Uma visita De um De um Argentino De um Militar Argentino Essa visita Na verdade Traz uma carta Do Ricardo Mendonça Que era um Antigo amigo Do Tex Pedindo ajuda Justamente Do Tex Desse Desse personagem O Tex Que conseguiu De certa forma Ser um Mediador Entre Alguns povos Alguns povos Vermelhos E os povos Brancos Para ele vir Atuar Na Argentina Em Missões Específicas Que não deixam De ser Pacificadoras Bem Aqui a gente Tem a conversa Entre O Tex Seus amigos E esse Argentino Que vem Pedir ajuda O Ricardo Mendonça É um dos Militares O principal Militar Que vai Fazer essa Expedição Encontrando Várias tribos Vários chefes Para Para estabelecer Estabelecer Esses tratados De paz O Tex Inclusive Faz uma Crítica Que esses tratados De paz Costumam ser Muito bonitos Até que Eles são Quebrados Facilmente Tanto Tanto Um lado Quanto Por outro E A chegada Do Tex Ele vai Junto Com o filho Dele Com o Kit Wheeler E a chegada Do Tex A Patagônia Vai ser Inicialmente Pautada Com uma Afirmação Uma Autoafirmação O Tex Tanto Tex Quanto O filho Dele Tem que Se provar Para os Gaúchos E para os Outros Companheiros Dessa Expedição E que eles São Confiáveis Tanto Psicologicamente Ideologicamente Quanto Numa Batalha Eu acho Interessante Como foi Feita Essa Como Mauro Bozzelli Vai apresentando A Patagônia Vai apresentando Essa outra Realidade Para o Tex Que de certa Forma É muito Parecida Com a América do Norte Que ele Conhece As Pequenas Diferenças Tanto Bozzelli Quanto Pasquale Eles Estudaram Bastante Iconografia E alguns Textos Alguns Livros Foi Inclusive Uma Recomendação O Sérgio Bonelli Para que Essa História Fosse Feita O Sérgio Bonelli Que já Tinha Visitado A Patagônia Inclusive Ele já Tinha escrito Uma história Do Mr. No Na Patagônia E que não foi publicada Aqui no Brasil Mas eu pretendo Eu tenho ela E pretendo ler Num episódio Num programa No futuro Mas essa Caracterização Ela é muito Muito Fiel Assim como O desenvolvimento Da história É muito Pautado Em biografia É uma biografia Que eu acho Ela está um pouco Desatualizada Ela tem Esse Ela mostra Esse embate Entre os Povos Indígenas E os Brancos Mas Levando Esse discurso De progresso Que é Uma ideia Já Completamente Contestada Mas o próprio Sérgio Bonelli Falou que na época Que ele tinha Vindo Aqui Para Que ele tinha Passeado Pela Patagônia Nos anos 80 Poucos livros Sobre Esse Essa dizimação Sobre esse Massacre Indígena Tinham sido Escritos Então ele encontrou Pouca Bibliografia Sobre isso O que ele comprou O que ele encontrou Ele comprou E é isso que Fundamentou Um pouco A pesquisa Dessa história Mas enfim A história Vai se desenvolver Principalmente Com um embate Entre Um Uma Parte da população Argentina E da população Dos colonos Argentinos E dos militares Argentinos Que querem Massacrar De qualquer forma Os povos indígenas E a resistência Tanto Do Mendonça Quanto do Tex Até o momento Que o Mendonça Não pode mais resistir Porque ele ainda Responde A um poder central A um governador A um presidente Que tem mais Mais poder Que ele Que é Superior a ele Nas Nas decisões Bem É uma história Que eu estou Eu não estou entrando Exatamente Na narrativa Nos acontecimentos Mas é uma história Bem legal Que mostra Esse embate Que a gente tem Aconteceu aqui Na No nosso país Vizinho Acontece Hoje em dia No Brasil Ainda E que tanto Bozelli Quanto Frizenda Conseguiram Retratar De uma forma Bem legal Nessa Nessa história Bem Queria que vocês Comentassem Um pouco Sobre A arte Eu gosto A arte Eu achei Bem bonita Mas eu achei Ela muito carregada Esses Não sei se foi Problema de Impressão Da Da Mitos Ou se O original Foi assim Também Mas eu achei Ela muito escura Claro que o trabalho É de alto Contraste Como sempre A gente acompanha Nas revistas Da Bonelli Mas nessa história Em específica O Os negros Eles superam Os As partes É Descoloridas As partes Em branco As partes O alto Contraste Está muito alto E ela Impossibilita Ou pelo menos Prejudica a visão Dos acontecimentos Existem sequências Belíssimas De batalha Elas são Muito cinéticas Muito legais Mas O excesso De Nankin Prejudica A leitura Dessa Dessa história Então Se vocês Leram o original Se vocês tem Acesso ao original Quem tiver Comente aqui E me fale Se realmente Isso aqui foi Programa de impressão Ou se o original Também Ele está bastante Com muito alto Contraste Com muito contraste Na verdade Aqui essa é uma página Que retrata bastante isso Enfim Gostei da história Eu tenho Eu tenho Me acessalvas Em algumas questões Em relação Ao texto Desenvolvido Ao texto Debatido Pelo Bozzelli Mas ainda assim É uma história Muito boa Uma história Muito interessante E que Como eu disse Ela é muito mais próxima Da nossa Muito mais próxima Do Brasil É talvez isso Que tenha me motivado E tenha Eu tenha gostado Tanto Enfim Já estou divagando demais Comentem aqui O que vocês acham Das histórias Se vocês leram Se vocês gostam Dessas histórias Que se passam Próximas Ou próximas Da nossa cultura Comenta aqui A gente coloca os comentários Curta o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto No Facebook Me siga no Instagram Arroba Presto Gaudio E quem quiser ajudar Um pouco O canal Tem o link da Amazon Clica nele E comprem Qualquer coisa lá Qualquer Qualquer compra Na Amazon Ajuda bastante O Chapéu do Presto Mesmo que vocês Não encontrem Tex Essa Tex É edição gigante É de 2009 Antes até da Amazon Chegar aqui Então provavelmente Não tem lá Assim como As edições da Salvat Tem alguma coisa Da Igualmos Mas eu acho que a Salvat Nunca foi vendida Na Amazon Mas existem muitos Outros títulos De quadrinhos Vendendo lá E é isso Valeu Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos